Jovem Pan Fala, fala, fai, 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 fai Fala, fai, fai Fala, fai Fala, fai Fala Fala Tchau. 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 As motos começam a fechar. Tchau. Tchau, tchau. É mesmo para ter um. Eu e eu estei junto. Olha lá em cima. Estou de boa, estou lá em inglês. Bora e vai atrás. O que é? O que é? BOCA! Liberdade! Hoje! O que é? O que é? Conta toda 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 asedia. Dire西ole. Conta toda 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 o monite. Afinal de outros, a mesa dos. Tvava! 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 Tchau! Tchau! Tchau!